Tá aí um desespero aí nas fileiras bolsonaristas. Faz algumas semanas o bolsonarismo inventou aí pra fazer um ato de pré-campanha, inventou que teria aí uma homenagem pra Michele Bolsonaro na cidade de São Paulo. Eu posso não gostar, e nem você, não gosto realmente, mas a democracia tem dessas. Os paulistanos votaram ruim. Aliás, muitas vezes votam bem ruim os paulistanos. Os paulistas, então, do resto do estado, pior ainda. Votaram uma maioria bolsonarista na Câmara de Vereadores de São Paulo. E votaram num prefeito bolsominion, que era o Bruno Covas. O Bruno Covas faleceu, entrou um pior que ele, que é o Ricardo Nunes. O Bruno Covas já era uma desgraça total. Aí entra um que consegue ser pior que ele. Mais corrupto ainda. Aí o que acontece? O Ricardo Nunes e os vereadores de São Paulo resolveram homenagem a Michele Bolsonaro. Algumas parlamentares entraram na justiça, e o Léo Bastos, meu amigo, também entrou na justiça, dizendo o seguinte, olha, não pode ter homenagem a Michele Bolsonaro. Claro, isso é quebra princípio de impessoalidade, etc, etc. Na primeira instância, o juiz chegou e falou, ó, não. Não vou acatar isso aqui, pode ter homenagem. Aí o Léo Bastos entrou com outro argumento, dizendo, olha, pra fazer essa homenagem no teatro municipal, custa ao menos 422 mil reais só pra funcionar o teatro municipal. Não custa menos que isso. Então vai se gastar uma enorme quantidade de dinheiro público pra fazer homenagem pra uma pessoa. Isso não é condizente aí. Então, na segunda instância, o desembargador falou, não, veta, não pode ter essa homenagem a Michele Bolsonaro. E não é que o Bolsonaro, a Michele, o Ricardo Nunes e o vereador bolsonarista que inventou isso aí, resolveram simplesmente, eu vou falar, eles resolveram cuspir na cara da justiça brasileira e fizeram homenagem no local que custaria meio milhão de reais pra fazer homenagem da mesma maneira. Podiam falar, ó, não pode ir no teatro, porque é caro, tá, vamos fazer em um lugar aqui, vamos fazer na sede do PL, vamos fazer na Câmara dos Vereadores ali, em algum lugar. Não, resolveram fazer lá tudo pomposo, porque a Michele, a Michele, a gente sabe, ela gosta de luxo, grana, aquilo tudo que eles tentam pintar na Janja, a Janja foi funcionária aí de Itaipu por muitos e muitos anos, décadas, e ganhava muito bem, porque a Janja estudou muito, tem um currículo muito bom, passou no concurso, ganhava bem a Janja. Então a Janja, quando você vê a Janja aí com uma roupa de dois mil reais, ela comprou com o dinheiro dela. A Michele não tinha absolutamente nada. um centavo antes do Bolsonaro ser presidente. Nada. De repente ela começou a aparecer aí com um sapato de 15 mil, roupa de 20 mil, mas os jornalistas não veem isso. Os jornalistas só veem a Janja, porque petista não pode ter coisa boa. Quem pode ter coisa boa é gente de direita. Lembre-se, isso é o que a imprensa tenta fazer, que é demonizar, desumanizar toda a esquerda, principalmente petista. Principalmente petista. Quem é esquerda não é petista, não fazem tanto. Com petista é bem mais, é desumanizar. Você tem que ter tudo ruim do pior, tudo barato. Ah, se tem um negocinho mais caro, é por quê? Seu comunista de iPhone. Ah, já a Michele, pô, com dinheiro do cartão corporativo, tudo com dinheiro roubado. Ah, pô, mas ela é de direita, ela pode. Ela acredita na meritocracia, então ela pode ter o que ela quiser. É assim que funciona até na imprensa. Pois bem, eis que a Michele, com tudo pomposo, recebeu a homenagem. Então, exatamente por descumprir a ordem judicial, o Léo Bastos já entrou aí no Ministério Público, pedindo a prisão do Bolsonaro, da Michele e de todos os envolvidos. Já foi pedida a prisão aí ao Ministério Público. Eu vou falar, o pessoal lá da primeira instância tá investigando, viu? O Ministério Público, desde a primeira instância, foi contra a homenagem à Michele. Os promotores estão irritadíssimos com isso aí. Tem uma chance enorme no Ministério Público acatar aí o pedido, tá? E aí, obviamente, vai pra justiça. Depende de um juiz. Já pensou o Bolsonaro preso por um juiz de primeira ou segunda instância? Ele lá com o Alexandre, Alexandre, aí chega lá a Polícia Civil pra prender o Bolsonaro. Ele preocupado com a Polícia Federal e esqueceu da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, pega ele. Pois bem, descumpriu a ordem. Eu já vi gente ser preso por muito menos, tá? Já vi políticos serem presos por muito, muito. Mas aí eu vou falar infinitamente menos do que gastar meio milhão pra fazer uma cerimônia que era um ato de pré-campanha do prefeito. Aquilo era um ato de pré-campanha do Ricardo Nunes e dos vereadores bolsominicos. Era isso. Com dinheiro público num lugar todo pomposo. Pois bem, o que acontece é o seguinte, não é só isso. Essa semana, o Bolsonaro também voltou a fazer uma ameaça aí que ele chegou a fazer em 2022 e que teve consequências graves. Em 2022, o Bolsonaro disse que se a polícia fosse prendê-lo, ele atiraria pra matar os policiais, que ele não aceitaria ser preso, que ele preferia ser morto. Tem vídeos dele falando isso. Ele falou isso em um vídeo. Dias depois, a polícia foi prender o Roberto Jefferson, que tinha ali, o Roberto Jefferson, bolsonarista, ele tinha descumprido as medidas cautelares. Ele não podia postar nas redes sociais, postou. Não apenas postou, postou ameaçando, postou ensinando como se matar petistas e comunistas. Roberto Jefferson. Foi preso, é o que ele fez, seguiu as ordens do chefe, atirou na polícia, jogou granadas na polícia, quase matou um agente da Polícia Federal e quase matou um agente da Polícia Federal. A agente ficou mais ferida, o agente ficou um pouco menos, só que os dois se salvaram assim por muita sorte. A agente, um tiro de fuzil que ele deu, pegou, ela tava com uma arma na cintura, pegou na cintura dela, pouquinho acima da cintura, ia pegar exatamente aqui onde tem um monte de órgão vital, aqui embaixo, tá? Aí pegou na arma dela, fez ali um, os estilhaços, né? Feriram ela bem, mas não matou como mataria, um tiro de fuzil na cintura, tá? O outro policial, ele tava atrás de um carro, o Roberto Jefferson jogou uma granada e os estilhaços bateram nele. Se ele tivesse um pouquinho mais pro lado, os estilhaços pegariam nele. E eu lembro que na época eu li ali várias reportagens, né? Que ele tava assim atrás do carro, alguém falar, mas Thiago, obviamente, não é apegado que ele tava atrás do carro, algum bolsominion dizendo pra tentar minimizar o que fez o Roberto Jefferson. Não! Ele tava mais ou menos de lado, o Roberto Jefferson jogou a granada atrás do carro da polícia. Se ele tivesse realmente onde ele deveria estar, teria morrido o policial. Pois bem, foi sorte mesmo. Pois bem, o Roberto Jefferson foi preso, eu mostrei aqui ontem, até foto do delegado da Polícia Federal rindo com o Roberto Jefferson, logo depois dele tentar matar duas pessoas. Mostrei aqui, deixa eu ver se tem aqui a foto ainda, não tenho, já reiniciou o celular, não tenho, mas tá, mostrei isso tudo, isso foi a manda do Bolsonaro. O Bolsonaro voltou a falar essa semana pra vários interlocutores, a ponto de sair na imprensa, ele não desmentiu que se a polícia for, ele atira pra matar. O Bolsonaro tá dando aquele apito de cachorro, é isso que ele tá fazendo. Apito de cachorro é um apito que se usa pra chamar cachorro, o dono do cachorro pode treinar o cachorro como quiser pra escutar o apito. escutou esse apito, faz tal coisa. E o apito de cachorro tem uma coisa, o cachorro consegue escutar de muito longe o apito e o ouvido humano não. De longe, então metros e metros de distância, a pessoa apita, um humano não vai escutar e os cachorros usam. Por que que é chamado apito de cachorro? Dog whistle em inglês, porque os nazistas, neonazistas principalmente, usam símbolos e usam algumas coisas, alguns tipos de fala, pra que uns reconheçam os outros. E uma pessoa que não tá ali ligada nisso não vai reconhecer, exatamente como o cachorro. Se apita o cachorro, tá lá no fim do mundo, ele te escuta. E as outras pessoas, não. Pois bem, as pessoas não. Pois bem, Bolsonaro deu o apito de cachorro o mesmo que ele deu pro Roberto Jefferson. Ó, se a polícia chegar, atira pra matar. Então se a polícia amanhã depois vai prender um general do exército, o general vai atirar pra matar? Vamos supor, o Braga Neto, que é tão maluco quanto o Roberto Jefferson, ele vai atirar pra matar a polícia federal? Ele vai jogar granada na polícia federal? Será? Hoje eu não sei. Até três dias atrás eu pensava, pô, provavelmente não. Ele vai ser preso, como foi o tenente coronel Cid, como foram outros. Agora, já fica a dúvida, porque o chefão mandou atirar pra matar. Será que o Heleno, com aquela covardia toda, ele vai aceitar ser preso ou ele prefere trocar tiros? Igual prefere o Roberto Jefferson. Muitos falaram, Tiago, eles são todos covardes. São. Mas até por isso, pro covarde é muito mais fácil ficar assim dando tiro nos outros de longe do que se entregar e ter que pagar pelo crime que cometeu. Olha só o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson fez assim. Ferrou aqui a internet. E aí, voltemos aqui ao assunto do vídeo. O Bolsonaro viu isso, fez esse apito pra cachorro, então o Leobassos também pediu a prisão do Bolsonaro por ele estar incentivando isso aí. E citou o caso do Roberto Jefferson. Ele é o chefe da quadrilha, ele está dizendo que se alguém for preso tem que atirar pra matar, porque é isso que ele diz que ele vai fazer no caso dele. E esse pessoal segue o chefe arriscar. O chefe fala, eles fazem. O chefe ficou dando aviso pra dar golpe de Estado, depois ele nem precisou falar, ele ficou dois meses calado, o pessoal foi lá dar o golpe de Estado. Só articulando nos bastidores ficou o Bolsonaro. Ou seja, você já tem um exemplo prático no dia 8 de janeiro e nos acampamentos golpistas de que o Bolsonaro ele não precisa falar diretamente. Ele só solta o apito pra cachorro. E aí os outros fazem por ele.